Que importava não ter sido ele o primeiro, o iniciador, se ela nunca vibrara nos braços de ninguém, se um só olhar dos dele, carregado de paixão, a fazia desfalecer, se os seus nervos ao afago dos dedos dele retiniam como cristais intactos? Seria dele sim. Que importava o mundo, os seus preconceitos idiotas, as suas leis inumanas e ilógicas? O amor era mais forte que tudo, vencera tudo. E além disso, ela também tinha direito à vida, como as outras mulheres. A vida que é tão caluniada e que é tão bela. A vida que a tinha amachucado, dilacerado, pisado toda aos pés. Anos e anos, a sua alma tinha sido mais dolorosa que uma chaga. Estava toda marcada de nóduas negras. Ninguém lhe podia tocar. E assim vivera, enclausurada na sua amargura como num triste e escuro quarto de entrevada. E ela era uma amorosa, uma apaixonada. A sua mocidade queria gozar, vibrar, vencer, antes que a morte viesse. A dama dos dedos descarnados fechar-lhe os olhos. O dever? Que palavra artificial! E mesmo, que deveres tinha ela? E para com quem? A sua consciência negava-lhe os todos. A sua consciência gritava-lhe bem alto que ela agora só tinha direitos. Que lhe importava o lar desfeito, o lar perdido da outra? Bem podre devia estar, que se desfazia com um pontapé. E que culpa tinha ela que o Manuel lhe quisesse assim tão doidamente? Não se lhe tinha negado sempre, agarrada a uns vagos sentimentos de pudor que nem sabia explicar? Fora ela que o mandara sacrificar-lhe tudo? Não. Pois então, que queriam que fizesse? O luar ia se retirando a pouco e pouco. A iluminação apagava-se no quarto já quase completamente imerso em sombras. Cristina sentiu-se de repente fria como o gelo no ardor daquela noite de verão. Passara-lhe pelos olhos a visão de um pequenino.